Núcleo Fraternidade Solidária São Francisco de Assis atende 150 crianças e adolescentes com atividades socioeducativas. É um trabalho de 30 anos que acontece no Parque Ribeirão. Só que a associação passa por uma fase difícil que pode comprometer o serviço social. O padre João Ripoli é o fundador do Núcleo Frassol, Fraternidade Solidária São Francisco de Assis. O trabalho de 30 anos que tira da rua crianças e adolescentes é mantido por parceiros, poder público, nota fiscal paulista, bazares e promoções beneficentes. Mas tudo isso é como que não cobre o montante que nós gastamos de 40 mil reais com as pessoas que trabalham na obra. Além do mais, precisaríamos agora prever uma possível ajuda para toda a parte de alimentação, caso o corte pela prefeitura aconteça de fato. Entendeu? Mas nós estamos trabalhando também, dialogando com o poder público para que esse corte não aconteça. Essa é a grande expectativa porque aqui, 150 crianças e adolescentes passam o dia no horário oposto ao da escola. As atividades são variadas e todas voltadas ao aprendizado e bem-estar. Nas aulas de culinária na Cozinha Santa Clara, eles descobrem que é possível reaproveitar alimentos, principalmente os legumes. Fazem as comidas e aprovam. A biblioteca é outro cantinho educativo, que possibilita uma viagem nos livros e também nos sonhos, sem contar as oficinas e os momentos de lazer que são muitos e cheios de alegria. Eu gosto bastante, por causa que aqui eu tenho vários amigos e eu não fico na rua. Aqui é bem legal. Muitas crianças conheceram o computador aqui no núcleo. Antes não tinham acesso à informática e muito menos à internet. E é nessa sala que acontece a inclusão digital, um projeto tão importante que não deve parar pelo bem que faz a cada um deles. Como na minha casa não tem computador e aqui tem, eu aprendo a desenhar, eu aprendo a pesquisar palavras, eu também faço aula de digitação. Você fica feliz por isso? Fico, bastante. Todas as crianças também ficam. E ninguém vai embora para casa sem as refeições do dia. Todos ficam satisfeitos e se sentem acolhidos. A proposta é trabalhar, desenvolver o protagonismo dessas crianças e adolescentes, para que elas possam conhecer um mundo melhor, uma vida digna. Olhar para a sociedade e falar, não, eu sou capaz de estudar, eu sou capaz de ir além, eu sou capaz de sonhar e fazer acontecer. E tudo isso não pode parar. Toda ajuda é muito bem-vinda. Um modo como poder ajudar é o imposto de renda, até final de abril. Depois, pode também ser uma colaboração mensal nos bancos que nós temos nossos depósitos. De alimentos, principalmente, o que ajudaria? Bem, arroz, feijão, óleo, carne, café, macarrão, o básico, né? É uma obra que tem muita credibilidade aqui no chá, em Ribeirão Preto, e é uma obra que não pode acabar de um momento para o outro. E nós gostaríamos que houvesse pessoas interessadas que pudessem nos ajudar. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que vai assinar um aditamento ao convênio com a entidade para repasse de mais de R$ 29 mil. E quem quiser ajudar o Núcleo FraSol, o telefone é o 3637-0404. E como eu vou deixar o Jornal da Clube, o telefone é o 4.